Oi pessoal, meu nome é Odete Patrícia, sou aluna de Iniciação Científica dos Laboratórios de Genética Humana e estou sob orientação da doutoranda Carolina Jorge e da professora Maria Raquel de Carvalho. E hoje vou contar para vocês um pouquinho sobre o nosso projeto. Ele faz parte de um projeto muito mais amplo que investiga a contribuição da genética para dificuldade de aprendizagem e da matemática, que também pode ser chamada de DAN. As crianças com DAN apresentam dificuldades de aprendizagem em tarefas simples, como entender o significado dos números e realizar as quatro operações. Além disso, elas podem ter dificuldades em coisas básicas do dia a dia, que envolvam números, como olhar as horas, contar o dinheiro ou pegar um ônibus. No Brasil, cerca de 8% das crianças apresentam DAN. A DAN pode ser diagnosticada por um teste de desenvolvimento escolar. Valores inferiores a 25% sugerem o diagnóstico. A DAN pode ser causada por fatores ambientais e genéticos. E agora, a pergunta é, quais os fatores genéticos estão relacionados com a DAN? Nosso grupo investiga a contribuição de genes do sistema dopaminético, mas vamos com calma. A dopamina é uma substância que é liberada por um neurônio para estimular outro, e ela está associada ao desenvolvimento e regulação de processos como linguagem, percepção e memória. Diante disso, nos surgiu a pergunta. Autorações no gene DRD1, que codifica o receptor de dopamina, mais presente no nosso sistema nervoso central, podem alterar o sistema dopaminético e causar DAN? O nosso gene de estudo DRD1 está no cromossomo 5, e uma pequena mudança nesse gene, chamada de polimorfismo de nucleotídeo, SNP, pode provocar uma redução da expressão do receptor DRD1 e, portanto, alterar a via do sistema dopaminético. Este SNP consiste em uma substituição de madenina por uma guanina no gene DRD1. Essa substituição é chamada de RS-686. O objetivo do nosso estudo é analisar a contribuição do RS-686 para DAN em uma amostra de alunos de Belo Horizonte. O estudo está sendo realizado da seguinte maneira. Os alunos são convidados a participar do estudo, só participa se quiserem e se os pais autorizarem. Logo depois, são realizados testes neuropsicológicos para identificar a presença ou ausência da DAN e de outros fatores. O nível dos alunos é coletada e, a partir dela, o DNA é extraído. Após a extração, o SNP é investigado nas amostras por meio da técnica de dissociação de DNA em alta resolução, o HRM. É isso, gente. Essa é uma parte da nossa pesquisa. Todos estão convidados a conhecer melhor nossos estudos e nosso laboratório. Esses são nossos parceiros. Obrigada.